. 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 Tá banho aqui, meu? Ouvi, 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 ouvi. Meu Deus, a gente estudou alguma coisa. Meu Deus. Galera, eu vou colocar também na frente pra dar o flash bonitinho pra vocês verem aqui. Galera, a gente tá entrando aqui, ó. Nossa, o tamanho tá abafado aqui, mano. Que nojento, cara. Galera, chiclete nojento, mano. Eu vou lavar a mão, que a minha mão tá toda amelada, galera. É vestido, sabe? Onde é a cruz agora? Onde é? Onde é? Oxi. O que é isso aqui? Olha, tem uma areia ali, velho, muito tamanho. Cuidado, cuidado. A cabeça do Dunga, né? É o corpo do Dunga. Galera, então, tem uma cruz aqui. E tem aranha aqui também? Tem aranha? Tem aranha? Gabriel vai lá atender, galera. Bizarro. Eu também não sei, mano. Não mexe, mano. Não mexe não, a aranha ali, ó. Mano, eu tô aqui nessa espalheira aqui, velho. Ela pula. Tem duas. Mano, o cara fica meio cutucando, bicho. Ferro, mano. Tem igual as aranhas ali, esse meio da cama é muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado. Mano, tô com sede demais. Eita, porra. Que estimaria. Começou. Mano, sim. Olha essa aranha que correu aqui, ó. Eita, mano. Eu tô perdendo a sua cabeça. Irmão. Espera, olha o tamanho da aranha. Mas, sério. Tem aranha gigante. Tem alguém ali, ó. Tem alguém ali, ó. Tem alguém ali. Onde? Deve ser o... O cara que entrou na casa aí, certeza. O cara que invadiu? De preto. Falando sério? Uhum. Falando sério. Mano, eu vou até com essa porra aqui que eu vou dar na cabeça. Não, 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 não. Que louco, acabou de passar ali. Vamos lá. Mano. Cuidado, velho. Deixa eu subir a calça aqui, mano. Tô falando sério. Não tô zoando. É um cara. É um cara. Cuidado. Tem que tomar cuidado com esses bagulhos. Tô falando sério. É um cara. Cuidado aí, Gago. Na moral. Nossa, vai do calor. Galera, o Gago viu alguém entrando aqui na floresta. Se mexendo. Faca, né, mano. É verdade, né, mano. Cuidado com a cateia de aranha aí, mano. Cuidado, velho. Na moral. Tá noitocentão já, galera. Tá ficando muito escuro. Você tem certeza, mano? Tem certeza. Acabou de passar aqui. Pra baixo ou pra cima? Assim, ó. Fez assim. Pra baixo, assim, ó. E... Aquele barulho. Eita. Ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro. Cuidado, Gabriel. Cuidado aí, mano. Amor de Deus. Cuidado que deve ter bicho também, mano. Que barulho foi esse aí dentro? Nossa, o tamanho da aranha aí. Cuidado, velho. Na parede ali, ó verde. Onde? Na parede de verde. Cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem muito bicho aqui. Picada de aranha aí dá problema. Ô, não faz o bagulho desse. Não, meu. É. Não, da cabeça. Ele me assustou também, cara. Mano. Vamos sério, mano. Cuidado, Gabriel. As teias, as teias. Mano, mandou a gente pra... Não é boa a gente mandando aqui atrás, velho. Tá ali. Tá ali. Vem, 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 vem. Aonde, Gabriel? Corre, corre. É sério. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Cuidado. Ô! Ô! Cê viu? Cê viu? Cê viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Cadê? Cadê? Eu tô no meio do mato. Eu não vou entrar no meio do mato. Eu tô no mato. Eu tô falando sério? É sério. Mano, é que vai quebrar o meu filipério. Ele vai dar certo. Mano. Mano, cuidado, namorado. Tem que gravar também, mano. Qual é o seu ar? Galera, o Gago falou que tinha um cara que passou correndo aqui. Cê viu, Felton? Chico, também vi. Também vi. Branca? Branca? Sim. Eu não vi nada. Mano, tem um choque. Cuidado com a terra de aranha daí, mano. Agora é pessoa mesmo. Não é nada de espírito. É pessoa. Não, eu vou mostrar pra... Acho que eu vou filmar o carinha falando lá pra galera ver. Eu vou mostrar, galera. Tem um carinha morando aqui agora. Ele tá morando na casa do caseiro, né? Pra cuidar aqui e tal. Tem uma galera literalmente invadindo aqui, mano. Na primeira vez. Mano, ele passou ali, mano. Ele tá ali no mato, velho. Eu vi, eu vi. Mano, eu vou entrar no mato. É, agora não tem nem como entrar, mano. Tem pouca iluminação. E outra, galera. Esquecemos a chave de dentro da casa, mano. Tava tipo vários barulhos lá dentro, mano. Vai, caralho. Eu falei, mano. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Tá pra lá. Puta que pariu. Ahn... Vamos, vamos ver. Eu não sei o que a gente faz, né? Mano, na moral. Não, eu ia pegar o banco. Se ele viesse, mas tá cheio de aranha. Cuidado. Cuidado aí, calma. E galera, como o Italo já falou, ele esqueceu a chave da casa. Não dá pra gente entrar, eu acho. Ih, tu deu de aranha em mim, mano. E... Tá assim nesse bagulho. Que bosta, velho. Que cês bagulho no chão, mano. Cuidado. Mediçando. Galera... Não dá pra ver nada. Ai, caraca! Eu peguei o bagulho ali embaixo e tem logo uma aranha gigante, mano. É perigo. Olha ali, Fabio. Eu peguei o bagulho ali embaixo. Mano... Nossa, velho. Perigo da pega, mano. A aranha ali, ó. Ai! Vai, ela se mexeu aqui, mano. Salou. Não dá, mano. Então... Desculpa. Meu Deus. Galera... Acho que eu vou ter mesmo esse espelho aqui. O bagulho lá, mano. Na onde? Na varanda. Na varanda? Sim, mano. Ô, Gago. O que foi? Acho que o Gago viu alguém, mano. Acho que o Gago subiu correndo lá, mano. Mano... Ô, Gago! O gabitão lá em cima. Eu vi alguma coisa na varanda, viu? O que é isso? O que foi? 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 O que foi foi isso? O que foi foi isso, não? Não sei. O Mike tava tudo assustado. Eu acho que alguma coisa bateu na gente. Sim, viu, Gabriel? Cai dentro! Poxa aí! Caralho! Pois é, galera. Quebraram esse vidro. Não tava quebrado. Esse vidro não tava quebrado, então. Cuidado aí. Galera! Eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar aqui. Tentando procurar. Porque tá de noite, mano. Tá de noite. Caiu no jogo. Galera. Que merda é essa aqui na varanda? Uma rama? Perereca? Tem uma luz aqui. Das cocadas, cara. Que bicho é esse? É maravilhoso. Mano, eu tô muito cansado já. É uma rama? É a rama? Não tava quebrado. Esse vidro? Já tava assim? Não tava quebrado. Enfim, galera. Eu acho que todo mundo tá aí na descrição. Basicamente nisso. Bom, galera. A gente vai verificar mais algumas coisas. Eu vou terminar o vídeo dele. Eu vou terminar o meu também. E agora, galera. Tá muito tenso. Tá muito tenso. E... Eu vou enfiar o vídeo. Pode ser, mano. E... Se a gente... Se vocês gostarem aí. Não esquece de curtir. Comentar. E compartilhar pra geral, beleza? Mano, eu tenho certeza... Vou encerrando o vídeo por aqui. Tem um link de todo mundo. Galera, então vai... Gabriel também vai encerrar. Por quê? Porque a gente grava todo mundo junto pra sair sempre a mesma... É... A mesma coisa que tá acontecendo. Pra ninguém se bagunçar e tal. Então vai todo mundo gravar aqui agora de novo. Hum... Passou lá embaixo. Passou lá embaixo. Passou lá embaixo. Passou lá embaixo. Eu já vou começar outro vídeo. Eu vou deixar pro outro vídeo, tá? Se inscreve no canal. O canal de todo mundo aí tá na descrição. Beleza? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Compartilhem pra geral. E... Tamo junto. Valeu. Obrigado. Fui.